Sangue inocente derramado, mártires acorrentados, estervam abelhejados. E ainda hoje, na China, há mais de 600 pastores que estão presos. Aquele que um deixar pai e mãe, por amor a mim, não é digno do meu bem. Música Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo portas em miúvas, filhos pródigos tão longe do pai. Música 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 Música